Bom rapaziada, eu só queria agradecer vocês por estarmos com 212 mil inscritos, vocês são fodas, e é isso, vou voltar para o vídeo. Mentira, vou voltar não, nessa parte eu atirei no peito do cara, e eu nunca postei nenhum vídeo meu, dando tiro no peito aqui nesse canal, é verdade, confia. Olá, olá olá olá, tudo bem com vocês rapaziada, olha quem resolveu aparecer hoje para estragar o seu dia, sim eu mesmo, bom eu não estava fazendo nada, novidade, e esse jovem aqui atrapalhou o meu descanso, sim jovens, não é porque eu não faço nada, que eu não mereço um dia de descanso, então estamos nós de novo aqui, em pleno domingo ensinando esse bagulho para vocês, bom, se você não sabe o que é RSMB, é um desfoque de movimento, só isso, pesquisa essa merda aí mano, sou obrigado a, ficar falando isso aqui não, Eu já mostrei um tutorial nesse aplicativo aqui, eu acho que é o melhor o aplicativo para fazer isso, porém demora um pouco, e hoje eu vim ensinar vocês a fazer essa merda pelo nó de vídeo, vai ficar bom, é claro que não, mas o que é um peido para quem está cagado, enfim, se quiser aprender assiste o vídeo todo, porque só vou ensinar uma vez, e é isso, deixa de enrolação, e vamos para mais um tutorial extremamente educativo desse canal. Primeiramente aqui no começo do aplicativo, você vai precisar criar um novo projeto, então você clica aqui, agora clica nesse bagulho rosa, laranjado, azul se você for daltônico, depois aqui em média, e vídeo, pronto, agora é só você procurar o seu vídeo que você vai querer fazer o efeito de desfoque. Agora você vai selecionar o seu vídeo aqui, depois clica nesses três traços, então você, vai clicar nesse bagulho, e nesse último bagulho aqui, você tá vendo onde eu tô clicando aí mano, não precisa eu ficar falando aqui não. Aqui nessas opções, você vai selecionar o Motion Blur, sabe o que isso significa em inglês, baixa o Cauê e usa meu código, link na descrição, é isso aí a tradução, aqui você pode mudar esses bagulhos aqui conforme você for querer, eu vou deixar esse primeiro, negócio em cinco, esse do meio também vai ficar em cinco, e esse último aqui, vou deixar em um, eu acho que com essas configurações o seu vídeo fica menos ruim. Agora é só você clicar aqui nesse bagulho azul pra salvar. Pronto, vou dar o play aqui pra vocês verem aqui em cima que o seu vídeo já está com o efeito de desfoque. Agora pra você salvar, é só clicar nesse bagulho aqui embaixo. Aqui na, resolução, você deixa pelo menos em 1080, seu vídeo vai ficar ruim, mas com a qualidade boa. E aqui em, FPS. Se essa bomba só aguentar e não explodir na hora que estiver salvando, deixa em 60 FPS. Pronto, agora é só você clicar aqui nesse bagulho verde pra começar a salvar. Bom é isso aí rapaziada, um vídeo bem curto, então você vai poder assistir essa merda quantas vezes você quiser. E rapaziada, não sei se vocês já sabem, mas o Coway, sim, esse aplicativo que só doente usa, ele está com uma nova promoção que você pode ganhar 2.400 reais apenas convidando 15 amigos. Talvez você não consiga convidar isso tudo, mas se você conseguir convidar 5 amigos, você já ganha mais de 100 reais? Muito fácil não é mesmo? Então baixa ele por esse link da descrição, e ganhe essa merda também. E é isso aí galerinha, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado alguém, e não faça eu perder meu dia de sono. Enfim, deixa o seu like aí pra fortalecer o bagulho, e aqui vai um conselho, que você só escuta aqui nesse canal. Fiquem com Deus, beba água, e o mais importante, não usem drogas perto da polícia, falou fui. E aí